Tá tudo errado, mas no fim vai dar certo Ontem você disse que me amava, hoje tá me procurando Deve tá precisando, como eu já precisei E essa de não cumprir a promessa a gente foi prometendo E sem querer, querendo, tamo aqui outra vez O erro dessa história é que você já tem alguém e eu também Mas em cima da cama a gente se dá muito bem Me diz como é que larga desse trem Tá tudo errado, mas é gostoso Sei que é pecado e perigoso Mas a gente sempre faz de novo, de novo, de novo Tá tudo errado, mas é gostoso Sei que é pecado e perigoso Mas a gente sempre faz de novo O erro dessa história é que você já tem alguém e eu também Mas em cima da cama a gente se dá muito bem Me diz como é que larga desse trem Tá tudo errado, mas é gostoso Sei que é pecado e perigoso Mas a gente sempre faz de novo, de novo, de novo Tá tudo errado, mas é gostoso Sei que é pecado e perigoso Mas a gente sempre faz de novo Tá tudo errado, mas é gostoso Sei que é pecado e perigoso Mas a gente sempre faz de novo, de novo, de novo Sei que é pecado, mas é gostoso E perigoso Mas a gente sempre faz de novo Mas a gente sempre faz de novo